Olá marceneiros e amigos apaixonados pelo mundo da marcenaria. Bom, hoje nós vamos montar uma EPN 3000. É um vídeo bem legal, espero que você venha comigo até o final. Aqui está a máquina, a EPN 3000, o corpo dela, tudo aqui dentro. E aqui está o braço de movimentação dela, que nós vamos abrir essas caixas e nós vamos fazer a montagem completa. Então acompanha esse vídeo comigo, que vai ser bem legal. E aqui no rodapé do vídeo, serrasfacil.com.br Aqui você encontra todo tipo de máquina e ferramenta que você precisa para a sua marcenaria. Agora vamos tirar essa máquina, essa belezura da caixa. Praticamente tudo já desmontado, vamos dar sequência aqui nas peças. Agora vamos descarregar a mesa, vamos tirar a mesa de dentro dessa caixa. EPN 3000 fora da caixa, você já viu, já tirei as peças todas. Aqui está a mesa de movimento, aqui está a máquina completamente fora da caixa. E agora nós vamos dar sequência na montagem. A primeira coisa que nós vamos montar nessa máquina é colocar em cima dela, em cima do gabinete, a mesa de movimentação. Bom, e essa é a primeira parte que a gente vai montar, a mesa de movimentação. Você veja só, foi colocar a mesa no lugar, ela já tomou um pouco de forma. Claro que essa mesa tem movimento para lá e para cá, deixando a máquina bem maior, ainda falta um monte de peça. Mas ela já começa a tomar forma. A mesa de movimentação, ela é presa com três parafusos de meia polegada, chave 19. E esses parafusos vão ali por trás, nessa base aqui. Tem uma base central, bem em cima do angulador e uma do outro lado. Então são três parafusos que a gente coloca e a mesa já vai estar firme. Eu vou tirar os plásticos dela só no final da montagem, tanto da mesa móvel quanto da mesa fixa. Porque a gente vai trabalhar com algumas ferramentas aqui em cima e a gente pode, de repente, fazer algum arranhão. Então, para preservar o equipamento do cliente, a última coisa que a gente tira na montagem. Bom, uma coisa bem interessante, continuando na fixação da mesa móvel, é o ajuste aqui. Isso aqui é o ajuste de alinhamento da mesa. Uma coisa que não pode ser confundido é alinhamento com esquadro. Então, isso aqui faz o alinhamento da mesa. Essa pecinha ali, que é o batente, é o suporte da mesa, tem que estar encostado ali. Isso aqui já veio regulado de fábrica, porque todas as máquinas esquadrejadeiras, tanto as de varão quanto as de precisão, já foram montadas na fábrica e já foram reguladas. Então, você tem que cuidar para aquela peça ali encostar. Então, mais um foco aqui. Encostar ali, aí vai estar completamente adequado ao trabalho. Tem que estar na frente e atrás. Tem dois suportes desses que tem que estar ajustados. Mesa móvel ajustada. Já está completamente fixada, como eu falei para vocês. Agora, eu vou liberar aqui e nós vamos fazer o movimento. Para frente. Ainda falta o braço, claro, né? E o travamento. Agora, seguindo a sequência, nós vamos colocar o braço do mescópio. Agora, vamos começar a formar a mesa da máquina. Vou botar os punhos. Vou botar os batentes, que vão ser os prendedores das mesas. São dois. Um, eu vou botar as minhas. Vamos lá. A mesa já começa a tomar forma aí gente. Essa aqui é a régua de medidas da marca, a régua de medidas que vai em cima da mesa de movimentação. Então nós vamos prender ela, como é que se prende ela? Ela vem com esses dois pinos aqui ó, eu entra nesse orifício e vem essa pecinha que você coloca aqui e vai encaixar aqui, aí por baixo vai esse manipulo aqui e desse lado o manipulo com a barrinha um pouquinho maior e colocar por baixo. Vamos montar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um ajuste. Então essa aqui é a barra de medidas. As barras de medidas da marca, o DPM 3000, vocês vão correr os carinhos para fazer os movimentos. Então é muito fácil de prender. Gente, uma coisa muito importante na barra de medidas. Essa aqui é a barra de medidas que eu mostrei para vocês. mas é isso aqui ó. Aqui tem esse quadradinho de alumínio que vai o manipulo aqui embaixo. Ok. Para que serve? Aqui é onde nós vamos regular o esquadro da máquina. Outra vez também ela já vem basicamente regulada, mas aqui a gente regula o esquadro da máquina. Lá na mesa móvel é o regulagem do alinhamento. Aqui o esquadro. Ok. Fique bem claro porque isso aqui é muito importante e é uma coisa que o marceneiro tem que aprender a fazer a regulagem aqui. Parece que está pronto né, mas ainda falta bastante coisa. Falta a mesa fixa, o regulador do corte da mesa fixa, ainda falta bastante coisa. Mas ela já toma forma, já tem movimentos ó. Então, está bem interessante a montagem. Continua comigo aqui nesse vídeo. Já aproveita, dá aquela ideia e se inscreve no canal que você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Continua comigo nesse vídeo até o final que você vai ver como é que vai ficar essa máquina prontinha. Limitadores de corte depois da instalação da mesa, como eu já mostrei. Nós vamos colocar os limitadores de corte. São ideais para cortes repetitivos né. Se quiser não usá-las, vamos aqui para trás, precisando fazer uma medida, encontre o tamanho ideal e use-las. Muito importante isso aqui. Mesa de apoio que vai ser colocada assim ó. Com esse manipulo aqui. Para ajudar no apoio das chapas. Vamos montar então. Mesa de apoio montado. Se você queira correr ela em relação a mesa, pode correr. Ou você trabalhar com ela fixa em algum lugar. Ajuda bastante. Isso aqui também é muito importante. A gente usa para... Ele também corre. Você pode trabalhar mais para frente ou mais para trás da mesa. Caso tenha uma trancada acidental, a chapa tranca aqui e não vem na direção do operador. Isso aqui é bastante seguro. Muito importante. Mais um item que acompanha a EPM 3000 poça mais. Fixação da mesa fixa lateral. Depois vai ser preso aqui também a barra. Então vamos botar agora a mesa fixa. Mesa fixa montada. Mesa fixa no caso lateral. Agora nós vamos montar essa mesa fixa que é da parte frontal. Mesa fixa lateral montada. Mesa fixa frontal montada. Agora nós vamos montar a barra. Depois vai ser... Nessa barra vai ser colocado o escoro, né? Que é o escoro que faz o movimento aqui da mesa fixa. Vamos colocar essa barra então. Barra colocada, só não está ajustada ainda. Agora vamos botar o batente. A gente vai colocar o batente da mesa fixa. Tira essa pecinha. Pega o batente. Devolve a peça. Isso aqui é uma segurança para que ele não caia. Agora vamos botar a barra dele aqui, ó. No caso, você pode colocar a barra assim, ó. Só usa bastante. Ou assim. Ou fazer algum corte em 45 graus. Você pode usar assim também. Nós vamos deixar o batente na primeira configuração. Assim. Aqui está ajustado. Já está pronto o batente da mesa fixa. Uma coisa muito importante que não se usava um tempo atrás, e hoje que eu vejo muita gente usar, é os empurradores. Então a EPM 3000 vem com empurrador. Ajuda bastante isso aqui. E é muito interessante que você se habitue a usar, caso você ainda não seja habituado. Caso também você não tenha uma peça dessa, você pode fazer de MDF. Isso aqui tem muita segurança. Agora vamos colocar a régua de medida da mesa fixa. Que vai aqui. Com três parafisos. Um. Dois. Três. Nós vamos colocar aqui. Para termos a medida no escuro da mesa fixa. A régua da mesa fixa é colocada. Agora dá para saber. Quantos centímetros tem na. Do batente da. Do escuro. Também acompanha o punho empurrador. Você pode colocar ele mais para frente. Ou mais para trás. Para. Empurrar e trazer a mesa. Também acompanha uma peça muito útil. Na mesa fixa lateral. A gente vai fixar essa peça aqui. Que é o suporte. Vai aqui ó. Suporte. Do mangote superior. Do coletor de pó. A gente vai fixar ele aqui agora. Suporte fixado. Vamos dar sequência aqui. Que está quase no final gente. Aqui próximo do eixo da serra. Tem essas peças aqui ó. Você irá afrouxar. Está bem ajustado. Você irá afrouxar. E entre essas duas bases aqui ó. As duas peças. Você irá colocar. Esse. Coletor de pó superior. Ele vai ficar aqui. Você vai ajustar ele. Com a chave 17. E ele tem regulagem aqui. Para. De ângulo. De inclinação. E tal. Vai colocar ele aqui. Vai apertar. E aqui faz os movimentos. Em cima da serra. A serra vai ser colocada aqui. O conjunto de serra. Esse aqui é o coletor de pó superior. E nele mesmo é instalada a mangueira. Do coletor de pó. O mangote né. Do coletor de pó superior. Está aqui. Conecta naquela base lá. Para ficar aéreo. Enquanto o marceneiro faz os seus trabalhos aqui. Final de montagem. A hora de tirar o plástico. Chega do. A IPN3000 também acompanha alguns acessórios. Sendo as chaves Allen. Que é para abrir o corte de serra ali. O protetor de serra. A chave que é para tirar a serra. E esse é o angulador de corte. Esse aqui é um acessório. Esse aqui é outro. Para fazer alguns cortes. Em ângulo. Ela já inclui no eixo claro. Mas aqui para fazer outros ângulos. Vai até 60 graus. Então. Isso aqui é muito importante. Para fazer. Alguns artesanatos. Alguns cortes especiais. Muito importante mesmo. Esse sistema de travar mesa. Também muito legal. Você só bate para baixo aqui. Trava mesa em vários lugares. Todos. Ela tem a gramalheira. Você pode travar mesa. Aonde você preferir. Ou deixar livre. Isso é muito interessante. Para fazer alguns trabalhos. Apertou. Está liberado a mesa. Está aí a gente. A máquina montada. EPN 3000. EPN 3000. Da marca Possamai. Maquinão. Completamente montada. Só esperando agora. Chegar o dia do trabalho. Muito obrigado por ter vindo até aqui nesse vídeo. Essa foi a montagem da EPN 3000. Espero que esse vídeo sirva para você. fazer. Se você não comprou essa máquina. Mas gostou da máquina. Aqui embaixo. No site. Serrasfacil.com.br. Você encontra essa máquina. E toda a linha de máquina. Você precisa ir para a sua marcenaria. E agora a máquina ficou pronta para trabalhar. Amanhã mesmo os marceneiros já vão fazer poeira com ela. Mais um. Uma joia entregue. Beleza? Um abraço. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar aquele 10. Que ajuda bastante. E até o próximo vídeo. E tchau.